Querido diário, eu sou um menino muito pobre e não tem dinheiro nem pra comprar um picadelo e um bolo também, muito chocolate e eu também tenho uma nova namorada que ela é doida da cabeça mas ela é legal também, eu não tenho dinheiro pra bolo, minha história, bota, acho que eu fiz mais um capítulo da minha vida que eu ainda não tenho dinheiro pra comprar um picadelo e nenhum bolo, que vida tite, eu criei apenas 2 reais, mas eu não tenho, deixa eu falar, mas minha namorada é rica então acho que eu vou pedir dinheiro para ela, valeu meu Deus, eu acho que já está quase na hora de eu ir pra minha escola, mas apesar que aquele meu jardim de infância escola lá, todo mundo é louco, lá tem uma professora doida da cabeça que tem um amante, lá tem um nerd que apanha todo dia, tem um gordinho que ele todo dia espancar eu lá pra pegar meu dinheiro e tem umas 3 meninas lá que são chatas pra caramba que elas ficam junto e elas se desculmentam e elas são muito perigosas e tem um carinha lá que ele é muito estranho que ele fala de bombas, eu hein, cara a escola é doida, só tem gente doida e fora o carpinteiro que e é muito perigoso, uma vez ele tentou pegar a pá dele e quebrar minha cabeça todo mundo acha que é mentira, e agora cadê a Duda? cadê? cadê? Skye! Skyezinho! ai meu Deus, é ela que eu acabei de... ai Skye! ai então ela, então, estou indo ai, isso também que eu não falei a senhora ai, Duda, Duda, oi? ai! vamos pro quadrado! ah, Duda! vai, esqueci! eu esqueci de uma coisa agora que eu percebi o que ele trouxe seu? a gente está longe de casa olha para minhas costas o que que tem? você está vendo alguma bolsa? mas é burro mesmo ah, mas hoje é dia do brinquedo, então eu não trouxe o brinquedo eu te empresto ai, que brinquedo você trouxe? hum, hum? ah, mas seria até só uma bolsa é, eu trouxe uma bolsa é, então aí, ó, viu? as bonecas tudo fedorentas eu falei que eu estou sem uma bolsa para de me bater elas não são fedorentas tu é? não tu é fedorenta não, você é eu sou um namorado limpo e você é uma namorada fedorenta não, então eu vou te dar brincando não foi o que? não vou te dar brincando ah, tá bom ela não é fedorenta é você você é fedorenta você soltou um pum? não você soltou um pum? não você que soltou ele está botando um cupo em mim aham devo mesmo ó a dona feirinha a dona velhinha está aqui a dona velhinha ah, tá a dona velhinha aqui e aí, dona velhinha ela é mais bonita que tu é mais bonita que você também, ó ela é feliz ó ah ela não tem cara de boba para, tá? eu fiz isso ó, a professora está ali ela vai vir, ela vai brigar eu vou lá para a professora a professora me adora vai falar assim, professora, ó está me batendo aí você vai para a diretoria não vou não vou sim porque eu vou contar que você me bateu tacou uma pedra na cabeça quis me matar e que a gente for lá minha cara no muro eles vão ver que vai mentir não eu vou ver que é a verdade e outra coisa que eu esqueci também ah, meu Deus mas você só me esquece a cabeça porque está no corpo, né? eu esqueci do dinheiro para o meu lanche você tem? não vou tirar dinheiro ah, mas é só um pouquinho só para comprar um salgadinho 5 dólares 5 reais você falou que o seu namorado está doendo não, não você não é você é linda, é chelosa hum, meu Deus que cheiro de cocô hum, hum ah, tô brincando não, tô brincando não, é sério por favor depois eu pago você o que eu ganho com isso? depois eu te pago depois eu compro um presente para você ah, tá bom então eu juro que eu compro tá bom, tia eu vi aqui é porque se você não me dá 5 reais daí o que acontece? eu vou morrer de fome obrigado obrigado obrigado, obrigado tem nota ih, olha lá aquele ei seu nerd passa a grana o que tá acontecendo? viu que eu trouxe a arma hoje de novo, né? é aquele gordão passa, passa ele tá roubando todo mundo já você tem só 3 reais mas é um amanhã eu quero mais senão você vai tomar chumbo ei você aí ei o que você tá? vem aqui vem aqui é o que você? é o que você? o que? o que? o que? o que você quer? é o gordinho eu tô sentindo o cheiro de dinheiro senti o cheiro de dinheiro? onde? onde? ah não acho que foi a dúvida que soltou cocô tá com você o dinheiro dá o dinheiro tá vendo? tu cheira a cocô eu não eu não tenho dinheiro não eu sou pobre eu sou um menino muito pobre eu não tenho dinheiro nem pra comprar um bolho tem mais de 4 reais mas menos de 6 você tem 5 e pouquinho me dá eu sei que você tem mais de 5 reais eu não tenho nada não eu não tenho você tem uma arma eu não eu não tenho eu sou um menino pobre eu queria ter 2 reais pra poder comprar um bolo dá o cheiro eu sei eu sei sei muito bem que você tem eu tô sentindo o cheiro vai dá o dinheiro eu já te falei eu acho que aquelas meninas lá elas devem ter muito dinheiro se tá com você dá logo então você quer apanhar esse cãezinho ele não bate menino só pra avisar eu vou contar a professora eu vou chamar a professora você vai ver você acha que aquela aquela véia sonsa ali vai fazer alguma coisa dá o dinheiro ela vai lá professora vai lá e conta pra você vê se ela não toma bala vai eu não tenho dinheiro é verdade eu não tenho dinheiro de você se eu me afasto o cheiro o cheiro o cheiro se afasta também se eu chego perto o cheiro fica forte então tá com você deixa eu ver aqui nos meus bolsos então só tem traça a mochila eu vi eu nem mochila eu tenho você tá ficando louco aqui ó eu vi muito bem dá o dinheiro eu tô vindo aqui eu tenho calma eu quero ir no banheiro faz jeito eu tô para de colocar a linha na fogueira eu sei que muito bem que o dinheiro tá com você eu tenho quanto você quer tudo tudo mas eu não tenho tudo eu vou tacar tudo que eu tenho então aqui ó vai acabou aí eu não posso fazer nada eu sou pobre eu falei que eu tinha dinheiro nem pra comprar um bolo porque eu só tinha 2 real e o bolo é 3 real eu tô sentindo um cheiro de dinheiro tá vindo de você tem mais vai me dá tudo dá tudo eu tenho já disse vai dar tudo você vai tomar churro você vai tomar churro você vai tomar churro o que eu faço eu não tenho dinheiro é melhor tu dar o dinheiro se bem que tu morto não ia ser uma péssima ideia mas que namorada é essa? vou atirar em você é minha vingança eu vou atirar em você tá bom toma meu dinheiro acabou todo meu dinheiro não tenho mais nada agora eu posso nem comprar no bolo mais mãe eu quero mais viu relaxa eu te pago eu consegui agora eu tô todo machucado ai meu deus para de drama eu tô falando que eu vou pegar o bolo pra ti eu não tenho nem força pra chocar fraco 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 eu te quero correr vai perder o limite vai perder o limite vai perder o limite ela não tem nem aí eu acho que ela tá olhando eu tô cercado de pessoa chata primeiro eu tenho uma namorada fernura se eu tô com uma pessoa ai porra tá machucando para de me chamar de figurino então você leva a figurino então eu não sei o que eu faço o que eu faço pra sobreviver a esse mundo cruel acho que eu vou pular da ponte tá eu vou pular da ponte isso vai pula 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 não você não pode você fala assim não meu deus você não pode tá não meu deus você não pode pular da ponte você é o amor da minha vida tá bom então eu vou pular da ponte tá bom obrigada troca se você não quer eu vou pular da ponte ai meu deus do céu mas você é muito chato eu vou chegar aqui não não pode morder solta meu braço você para não não vem vem cá vou te morder não você não vai morder você vai arrancar meu braço vai sair fugindo 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 esquece esquece cadê não ai 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 meu braço dói ai eu vou chamar a professora bem feito aqui aqui ai ei o que é isso o que vocês estão fazendo nós estamos procurando extraterrestre quem é ele não é tudo mentira vocês estão fazendo bagunça aqui no corredor você tem que respeitar a professora cala a boca cala a boca você menina você tem que respeitar ai vamos saindo aqui você tem que respeitar a professora vocês dois não a professora não faz nada o aluno roubou meu dinheiro na frente dela ela ficou olhando no telefone ela falando com a amante dela com o que? é com a amante dela deve ser uma amante não sei respeita ela vocês dois vamos pra frente lá vamos lá ficar com ela ei você vem cá tem alguma coisa no seu rosto ai puta porrada nele que isso cuidado que ela é louca e ela é fedorenta e ela mordeu meu braço olha o tamanho da mordidona que tá aqui ó corre não corre aí ela vai arrancar seu braço ela vai arrancar meu braço mesmo corre não agora eu vou mandar vocês dois não corre não vou mostrar uma coisa pra você aqui ó um livro um livro bem legal ah o que? esse livro aqui tá escrito como mordeu o braço do namorado? não tá escrito aqui ó o que que tu tá fazendo aqui? tchau ai ela me bateu de novo não me traga aqui com ela o que? ai 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 não para 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 eu vou te dar um presente eu vou te dar um presente quer ver? eu vou dar um presente calma meu Deus calma eu só preciso sair desse lugar aqui é eu tô indo ai 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 eu tenho que abrir aqui eu não consigo abrir essa porta porque é muito difícil ai abre aqui calma aí que eu vou pegar o presente é muito especial vocês não podem sair aqui pode sim vem quieto seu pia chato ó para estudar lá aqui nós já estudou já não sei se eu não estudou eu acho que um mais um é quatro é quatro eu tenho certeza só você dá essa flor não acho que um mais um é quatro mas tudo que bonitinho viu que bonitinho não acho que um mais um é três obrigado por um beijo mas você machucou um mais um é dois é dois? ah é dois mais dois é cinco né tá certo eu sou burro mesmo não dois mais dois é quatro quatro mas como isso é quatro se eu só tenho cinco dedos? porque isso não significa que só porque tu tem cinco dedos que dois mais dois é cinco mas quando eu faço burrão burrão eu sou muito inteligente eu sei que quatro mais quatro é sete viu? eu sei quatro mais quatro é oito então isso explica porque que tu reprovou em tudo nas matérias não oito mais oito é dez porque já não tem mais dedo então é o máximo que pode ser o máximo tem outro pé então vai ter dezesseis mas se é o pé como que vai ter dezesseis? você tem dedo a menos? porque tem tem cinco em um pé e um no outro você tem um dedo só no pé? não eu tenho quatro mas eu não tô voltando por dedo mas no meu pé eu tenho cinco desculpa a Dúria tem quatro dedos no pé a Dúria tem quatro dedos no pé não eu não sou deformada ah tá para olha já tá quase noz de nós embora vamos embora mais cedo mentira vamos embora mais cedo vamos vamos esperar aqui cinco vamos lá já vai bater o sinal e nós vamos embora e eu tô com o meu braço machucado eu vou ter que ir no médico depois disso ah nossa até parece que eu mandei fora vou falar que um cachorro me atacou e ele tava muito louco ai que? eu não posso falar que foi você que me mordeu né tem que falar que foi um cachorro ah tá entendeu? você vai ligar pra sua mãe daí sua mãe bateu em você ei se volta já vamos esperar